Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vale Em um ano, meu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse e beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse e beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vale Em um ano, meu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse e beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse e beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia Quero ouvir você! Se eu parasse e beber, eu tava rico A mãozinha! Em Miami, não no bar do Chico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar latinha cheia Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade ainda anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas eu vou pro lado da saudade ainda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu tô no bagaceira, mas eu sou um bagaço Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem certo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Onde esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando de passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Com um noque de jornal Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Eu vou trocar meu celular Que só manda mensagem e faz ligação Que só manda mensagem e faz ligação Beijo Beijo na luz do Rio Galera de Minas Sul, Goiás Galera de Pires do Rio, Goiás Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando de passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu para de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Com um noque de jornal Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Se eu dizer que a minha vida vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Muito obrigado, gente Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada Eu não vou te deixar no prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Me perdoa, mas vou ter que cancelar Ela acabou de me deixar Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A camoada, a roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Ela me perdoa Mas odeio que cancela Ela acabou de me deixar Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Saber que seu corpo nunca mais vai se ver O seu corpo nunca mais vai se ver Sofre comigo assim esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Saber que seu corpo nunca mais vai se ver No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E o que? Quando eu te faz se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Isso é Mari Fernandes, pra lascar o coração Minha vida não tinha cor, quando eu te conheci Depois que o mundo me usou, tu fez o melhor por mim No seu olhar eu vejo tudo que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei me ver sem você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei me ver sem você Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes, pra lascar o coração E a vida não tinha cor, amo demais E a vida não tinha cor, amo demais Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou, tu fez o melhor por mim No teu olhar, eu vejo tudo que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei me ver sem você Porque eu te amo, amo demais Te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei me ver sem você Isso é Mari Fernandes, pra lascar o coração 29 de agosto 29 de agosto, tem boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora Eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, vá aqui E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Tá sofrendo, né? Nega não Vá aqui E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu Você prometeu Prometeu, prometeu Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não Pega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Haja copo pra esconder A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Vem amores da vida Que não são pra vida O mês que eu e você Somos a prova viva Tem começo Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Oh Oh Até que um belo dia Esse dia Chega 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 chamando Pelo nome Quem chamou de amor É a boca Que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o corda Mas que você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade Tem amor e da vida Que não são pra vida A maior saudade O mês que eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamando Pelo nome Quem chamou de amor É a boca Que falou Te amo E fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te incomoder Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o corda Se cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração Pode ficar aqui Sou eu que vou partir Porque a gente Não é preciso dividir Fizemos novos planos Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos o final Eu espero que seja o final Você Quarta-feira Quarta-feira É Só presta sim É É É É Por você Eu vivo Mas dessa casa Eu só vou levar E se amanhã A gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não Posso beber Posso E até ficar no sono Mas dessa casa Eu só vou levar Meu Deus, meu nome e o nosso A mãozinha pro céu esforcado É o violão e o nosso Que show Tá tão difícil Se o futuro acabou Tá tão difícil É É Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Eu Lembro que chorei Por você Lembro que só Me fez sofrer Vamos agora Vai se arrepender Ok Então Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia E então Oh 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 Agora Stephanie Essa é pra você Oh 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 Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai ancora mais se arrepender O quê? Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Oito, oito, pés Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia 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 Tá tocando o modão de arrastar o chifre mais alto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz De novo eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você Bebida não animiza Tô tentando apagar fogo com gasolina Raione CB Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando, modando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Tavaera! Tô beijando esse coro alto, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse coro alto, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco a placa Enquanto cê não volta, eu tô largada as praças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Na falta de você, bebida não ameniza Oh-oh-oh-oh-oh-oh Tô tentando apagar fogo com o Brasil mina Oh-oh-oh-oh-oh-oh Na falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Mari Fernandes Pra você é só mais, não vou ler uma ressaca Pra ela outro apago, outro gatinho, outro trauma E quando finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus quantos anos E ela te esperando, acordava fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não perdi a chance, é bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Ela teria te deixado fazer o que se ela te amarrou Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante De achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara Bebe a alanda Doutora Amanda Por mim ela teria te deixado Mas tem o que se ela te amarrou Então aproveita que ela nem sonha Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante De achar alguém interessante Você enxerga que ela é brilhante Que ela é rara Sucessos as patroas Não fizeram sua ofência Mário Fernandes Tente não beber Sai da minha vida Essa é uma ruim É a nossa vida Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça, vendo o presentinho passar Conversando de uma sombra Ela já sabe qual é E se é de boquinha do amor Se ela quis ficar com você Faça ela feliz Faça ela feliz Vem, 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 vem Promete pra mim Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cartelo dela Foi por um triste Mas o liga vai dizer o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado, tão indocente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça, vendo o presente passar Conversando de uma sombra Ela já sabe qual é E se é de boquinha do amor Se ela quis ficar com você Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um triste Mas o liga aparecerá que ela sempre quis Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela O cabelo dela Foi por um triste Viga parecendo que ela sempre quis Cuida afinal Será feliz Oh, 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 oh Arrocha aí, Goiânia Quando o Nigo entra, sai Ela pergunta na mesma hora É o Vembar, vem pra entrar Se for, eu tô dentro agora E o negócio que ela curte é o amor da sertaneja Nada de flor, nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de dezoito Mas o fígado é de oitenta Tota pra moer, pinga pra dentro E ela aguenta Tchau, brigado E as inimiga choram Zoeira never ends Com ela o pau fora Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mas desejada que ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Mas desejada que ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Segura aí Quando liga pra sair, ela pergunta na mesma hora É o bem lá, vem pra entrar, se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte é uma moda sertaneja Nada de flor, nada de amor, ela gosta de cerveja Tem carinha de 18, mas não fica até de 80 Bota pra moer, briga pra dentro, que ela aguenta Tchau, brigado, e as inimigas choram Zoem na nevenência, com ela o pavara Toda panela, tem sua tampa, só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira Toda panela, tem sua tampa, só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira, mais desejada que ser solteira Toda panela, tem sua tampa, só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa, só que ela é virgineira Nasceu pra ser solteira, mas desejada que sexta-feira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua tampa, só que ela é virgineira Não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras, uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Vocês são lindos demais Eu prometo que não vou Porque essa promessa vou fazer questão Vem, manda você, baby Sabe o que você tem Que eu quero Vem, faz, vem, vem, vem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Sem embora Sem embora Sem embora Você é o problema que eu quero ter Tendo sabendo que eu não consigo resolver É Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão Sabe o que você tem Sabe o que você tem Você é o que você tem Você é a corda bomba que eu aprendi Ou se tem Ou se tem recaída Que falou Que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vim Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo Mesmo que saiu Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amor e da vida Que não são pra vida Mesmo que eu e você Somos a prova fina Tem começo Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo e fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente Não vim E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que ver de rir Tá doida pra pôr o seu boletom Pra ficar no quarto Deitada na cama Se escondendo do mundo E de quem te ama E fez a internet Sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Joga a boletim e bem no refrão Coloca o meu dedo e eu passo o meu dedo E experimento se ouve a vencer Pra gente sair Coloca alguma roupa Vocês ficam lindos Ando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Ele é E que quando sorri mais bonito ainda Só que ela não sabe E pra te ver feliz Eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Seu amor Coloca um vestido e um barco vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindos Ando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Num sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um filme barato O que importa É ficar do seu lado Coloca um vestido Coloca um vestido E um barco vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair Coloca alguma roupa Você fica lindos Ando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você No sábado à noite No sábado à noite Assistindo TV Um filme ruim E um vinho barato O que importa É ficar do seu lado Do seu lado Do seu lado Com a salva de palmas Eu sei por que não deu Nós dois Tentei Chorei Só sei que nunca foi Bebê não fique mal Eu quero você Mas também quero todo mundo A minha fama é de mal De dia eu sou dama E de noite vagabundo Eu pergunto a Deus O que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém Que te faça feliz Bebê Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Alô, Júlia Sintonia Alô, Camila Viana Oi, doutora Stephanie Jorge Bebê 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 Não fique mal Eu quero você Mas também quero todo mundo A minha fama é de mal De dia eu sou dama E de noite vagabundo Eu pergunto a Deus O que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz Bebê Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar Um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar Assim do jeito que tu ama a mim Alô, pro Pira Quem deixou do lado Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela ela era apaixonada E olha que não tem medo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ele Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Rapariga não, rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com ela é só pão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela ela era apaixonada E olha que não tem medo Você não sabe quem amou Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com ela é só pão Mas só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com ela é só pão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Lava sua boca Com ela é só pão Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Oh, oh, oh Sem mim E quando der saudade for dormir Oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh Sem mim Ah, 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 ah O embaixador falando de amor Seu César meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh Sem mim E quando der saudade for dormir Oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh Sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê Alô, Jorge Henrique Alô, Jorge Henrique Daqui a pouco nós garra aí A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Digo que sim Toda linda só pra mim Sem óculos não enxerga Meio da festa Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Eu tenho medo Eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes se apagam A festa acabou No banco do carro Fazermos Fazermos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo 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 Uma vez Uma vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus E partir Não vou nem sequer Não vou nem sequer pedir Nem um beijo Sei que seria Inútil pedir Não precisa mais Desvirar-me O rosto Nem tratar-me Com desprezo Assim Sei que em seu coração Nem outro Não existe mais lugar Amém Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu me morrer Oh, bebê Mulher que feliz Oh, bebê Na cena segunda Na cena foi batizado Na quinta eu dei as pernas Na terça eu fui enganado No sábado eu bebi uma cachaça E domingo acordei numa ressaca danada com o Leonardo Ricardo Não precisa mais Virar-me O rosto Nem Tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Não tem outro Não tem outro Não existe mais lugar Pra vir Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu morrer Alô, Jorge Henrique Daqui a pouco nós garra aí A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Digo que sim Digo que sim Toda linda só Pra mim Sem óculos não enxerga No meio da festa Tentam Tentam flertar Você Mas você Me abraça Dizendo Que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou O homem mais Feliz que o amor Já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Luzes se apagam A festa Acabou No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Essa noite Eu sou O homem mais Feliz que o amor Já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar na minha playlist Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora O coração O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah Te esquecer Eu já não sou capaz Porque tudo que hoje Me arrependo me faz Te querer bem mais Te querer bem mais É só É só abrir a boca E me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar uns pais De esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Maiara Você vai ter que namorar de frutos real, Maiara Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo, comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me respondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidiu E foi aí que eu decidi Eu te segui quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso 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 Não sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Aquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente passar Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Isso é um descaso Que se é um descaso Ela já sabe qual é E que se é um descaso Fiquei com você Faça ela feliz Faça ela feliz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Promete pra mim Cuida bem dela, ela gosta que reparei no castelo dela Foi por um triste, vai suir capaz de ser o que ela sempre quis Para ser feliz Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão indocente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça Vendo o presente e o passado, conversando de um assunto Ela já sabe qual é, que serve no que tua vida Se ela crescer pra contê, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparei no castelo dela Foi por um triste, vai suir capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela O cabelo dela, foi por um triste, vai suir capaz de ser o que ela sempre quis Quase ela feliz Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sofro fumante Sofro e choro todo dia Se é que a bebida ameniza Paixão, loucura, desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Viver e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã perco de novo Essa moda eu tomei desatualizado dela Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Amar em segredo é a nossa paixão Não deixe seu nome saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar na nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chora em seu prato sofrido Depois disfarçando a praça em seu marido Não deixe que os olhos esconde o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos corpo que está no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Música 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 Música